Olá pessoal, acabou o encontro de desescolarização aqui. Olha só que legal na colmeia! É um evento que a gente está abendecendo já há mais de um mês, possivelmente. É um espaço colaborativo para gerar autonomia, desenvolvimento, aprendizagem intibular e coletiva. Então sintam-se à vontade aqui, sintam-se também com o responsável junto com a gente por esse espaço e pelo aprendizado de todo mundo e de vocês mesmos. Eu sou a Natasha, não sei se eu me apresentei para você e para você, eu acho. A gente tem um programa mais ou menos já quebrado, mas a ideia era começarmos com uma dinâmica do check-in, como a gente está chegando aqui e depois disso fazer uma apresentação a Lérion, Silvio e Bruno, todas as experiências deles, de algumas ferramentas para desescolarização e a gente espera que a gente consiga fechar isso até o almoço. A ideia era que fosse para o balto do meio-dia, o almoço do meio-dia, o almoço do meio e depois disso a gente faria uma outra dinâmica para dar uma acordadinha, que é a dinâmica, que é a dinâmica do aquário. Vocês conhecem a sete lugares? O Bruno acho que conhece que ele estava comigo no dedo grande, o que a gente fez. É uma dinâmica para a gente jogar as nossas questões, nossos incômodos ou mesmo colocar as nossas ideias, porque aqui todo mundo faz parte desse processo de aprendizagem. Não é Alex, Bibi e Bruno juntos, donos de todo o conhecimento de desescolarização. A ideia de cada um, as experiências, todas elas juntas com o Bruno. Então é nesse momento da par que a gente vai poder jogar as nossas ideias, o que a gente já ouviu, o que ficou dentro da gente com o que a gente ouviu. E é isso. No momento das apresentações, é claro, quem quiser pontuar alguma questão, que ache relevante, pode intervir e fazer o que quiser. Caso prefira deixar para o momento do aquário, a gente colocou um post-it ali, alguns post-its com carentinhas e a gente pretende montar um mural ali atrás da Thay e do Bill e do Rau, com algumas palavras, questões que queira levantar depois do momento da página. É uma palavra de ser, né, página? Que que é isso, né? A gente vai se ficar melhor depois, não se preocupe. É isso. A gente vai saber quem vai começar a responder. E aí, quem for essa pessoa, começa a responder o outro, nessa luta, né, fechada, nessa luta, O que você fez na última semana é pensando em mudar o mundo. Mudar o mundo, então, pode ser melhorar a vida das sete bilhões de pessoas. Coisa pequena, tudo isso. Tá bom? Então, nessa direção. Mas não precisa ter dado resultado, assim, né? Se mudou, não mudou. A sua invenção nessa semana. As suas dinâmicas. E a primeira vez que eu faço, assim, gostei bastante da aceitação, assim, da forma como vocês aceitaram e permitiram que isso acontecesse, né? Valeu, obrigado. Eu agradeço muito. Valeu. Se você ficar sincero dentro da escola, você acha que não vai sofrer as consequências? Eu tinha um chefe que ia falar na esquina e disse, você tem muito valor à vida. É normal. É uma empresa de comunicação. É uma empresa de assessoria de emprestas. Você não tem muito valor à vida, isso é estranho. É engraçado que colar nessa essência nossa, assim, causa distúrbio, né? Vai causar conflito. E aí, depois de três anos nessa escola que foi remitido, entrei em outra, que até era o Liceu Pasteira aqui em São Paulo, que a família Kassab domina, faz um trabalho lindo lá. Pegou a escola com três mil alunos e está entregando com duzentos. Uma fundação. Trabalho super triste, assim. E o Gilberto Kassab é o presidente do Conselho. E aí, fiquei lá seis meses. É uma escola... Uma escola bem tradicional de São Paulo. É uma fundação. É uma fundação. É, mas é uma escola particular, paga mensalidade. Mas é uma fundação. Tinha até o subsídio do governo, mas aí perdeu em algum momento. E aí, eu fiz uma parte assinada para a diretora pedagógica participar das reuniões pedagógicas, porque ela não participava. Só isso. Aí, depois de alguns dias, ela me demitiu e os alunos fizeram uma greve. Em dia seguinte. Não. Eu não tentei isso. Não, o único humano sai de novo. Mas você é humano, nesse lugar tá ligado. E aí, eu comecei a perceber que eu tava errado. A minha percepção na época é isso, eu tava errado. Eu era a pessoa errada, não era a sociedade. Quando você tá isolado ali, sozinho, é muito fácil você pirar, né? Aí, eu entrei em outra escola, uma escola super alternativa, assim. É, Santi, uma escola aqui no Paraíso. Paísio com a Escola da Vila, pra quem conhece aqui as escolas. Tinha assembleia dos alunos e tal. Mas eu continuava enxergando e, ao mesmo tempo, eu já tava há dois anos no Projeto Anchor, como voluntário. que é do, onde o José Pacheche, né, traz as referências da Escola da Vila. Mas eu já tava em crise também, dentro do Projeto Anchor, com algumas críticas também ao projeto. E eu entro nessa escola e também, eles também usam a mesma palavra de humanizado, não sei o quê. Só que como elogio no começo. Ah, mas durou seis meses ser humanizado. Porque gera conflito você ser humanizado dentro da escola, né? Conflito com os alunos, e aí, isso na cuidado vai pros pais, e a direção começa a se incomodar. E depois de dois anos eu rodei, assim. E entrei numa crise, fui fazer psicóloga e tal, tava mal, mas tinha uma luz aqui dentro que falava que não era eu o problema, né? E eu conversei com a Déora, que é minha companheira, e ela super me apoiou, e eu tirei um ano sabático, sem trabalhar. Só com o que a gente tinha guardado de dinheiro. E com ela que trabalhava, né? Sustentava, assim. E comecei a procurar coisas em São Paulo, meu ano sabático foi em São Paulo. E aí, mesmo estando no ano por três anos e pouco, eu já tinha ouvido falar de algumas referências, mas não tinha nem tido tempo de ver essas referências, sabe? E não tinha ouvido tudo que já tava acontecendo. E aí, com esse ano sabático, eu tive tempo, né, pra ir conversar e dialogar. Então, pra mim já ficou muito claro como o trabalho, ele... Ele me impossibilitava... Eu sabia que o trabalho me impossibilitava de raciocinar, né? Eu chegava em casa morto e ligava o Netflix, sei lá, ligava a televisão. Mas perceber que ele me impossibilitava de ter relações que eu queria, foi algo novo nesse processo. Esse trabalho de pelo menos oito horas, né? Eu trabalhava muito mais que isso. Eu trabalhava seis horas na escola e mais oito horas em casa. Então, a vida de professor é bem pesada também. E aí, comecei a encontrar referências. O Caio Diggi, que é um amigo em comum com o Alex, me apresentou o projeto que o Alex, o protótipo que o Alex ia tirar da caixa, assim. Bem da caixa. Que chamou Desaprender. E aí, eu fiz o Desaprender. Foi um curso de quatro meses com o Alex, com a Luísa Modena e com a Camila Dade. São pessoas incríveis. E foi um ponto de virada, assim, já. A gente se reunia duas vezes por semana pra viver junto e cozinhar junto e decidir o que a gente ia fazer nesse projeto, nesse processo de Desaprender. E aí, eu aprendi muita coisa. Encontrei a rede Barro Molhado, que é um dos pais que educavam os filhos na praça. Eu não peguei essa época, mas peguei um dos projetos que ainda tá vivo, que é o Curja Musical. Que é um projeto que acontece na praça, aqui na Vila Magdalena, pertinho daqui, toda quarta-feira. O Barro Molhado existe como rede no Facebook. Grupo fechado, você pode pedir pra entrar. Eu acho que é. E aí, estando lá dentro... Na praça das corujas? É. E aí, estando lá dentro do Barro Molhado, você tem referências, tem diálogo com alguns projetos que viraram... Ah, que viraram organizações, né? Mas que não estão mais na praça. O único que segue na praça é o Curudio Musical, que é aberto, está lá toda quarta-feira há três anos. E, a princípio, é um projeto de musicalização com as crianças, mas é muito mais, muito mais. A formação de uma comunidade nutricional, uma rede de apoio, para muito mais do que aquelas duas horas por semana. No Curudio Musical, a gente acabou de participar de uma conversa pra quem quiser procurar. Um desses quintais, então, que surgem do Barro Molhado, tem uns 15 quintais que surgiram aqui na Zona Oeste, né? Foi uma matéria de jornal. É, foi uma matéria de jornal, que a gente até publicou 200. A gente começou a ficar preocupado quando virou uma matéria de jornal. É, exatamente, queria ir lá falando. E... Um dos quintais é o Libé Mola Livros, que está rolando um fundo de um e fundo de dois já. Então, assim, crianças que deveriam estar nessa idade, estão lá, convivendo... É... Misturados, né? Com as idades muito misturadas. E está tendo um trabalho lindo lá nesse Libé Mola Livros. E eles estão fazendo o Boa Noturno, que é o Prodema à Noite, que está rolando um quinzenal, cada quinze dias de quinta-feira. E a gente foi lá, e com o Curudio Musical, o Ângelo, que é quem mantém esse Curudio Musical aceso há três anos, o Ângelo Mundi, ele foi chamado e a gente foi lá pra apoiar. E foi uma corte super legal, isso já está disponível pra quem quiser saber mais do Curudio Musical. É só entrar no Facebook deles, o Libé Mola Livros, ou no meu Facebook, e dar uma olhada no vídeo. Tinha uma voa noturno nesse programa que eles estão fazendo. E eu trabalho numa dessas escolinhas, ou quintais, também, aqui na Zona Oeste, que chama Espaço Turicemente, que está na casa do Ângelo, mas é com a companheira do Ângelo, que é a Fernanda Bartotti, que também fez parte do Bar Molhado. Tem o Renato, tem a Sofia, tem outras pessoas que também fizeram parte do Bar Molhado, que estão lá. Fundaram o Espaço Turicemente, a Sequeiroz. E aí, então, eu estou nesse processo de desaprender, de pensar minha educação, e de me encontrar em um outro paradigma, assim, que é um paradigma que não busca mais dinheiro. Isso não é mais referência pra mim, buscar dinheiro. A gente tem que fazer, faz três anos. E participo de vários grupos, a gente monta vários projetos que tentam pensar essa comunidade intencional dentro da grande cidade. Um deles é um grupo de comunicação que pensa, então, a minha comunicação comigo mesmo, né? A comunicação interna aqui, a interpessoal. Pensa a comunicação intrapessoal, que é nas relações a dois, né? E a comunicação sistêmica, que é o que eu estava falando comigo, né? E aí, que só quando eu considero as três, eu estou conseguindo ser amoroso, né? Eu estou conseguindo ser efetivo na minha convicção, na minha essência. Quando eu consigo estar de acordo com os três. Na comunicação e na ação. Então, isso tem sido uma referência pra mim, assim. Ser coerente nos três momentos, sabe? Com o que eu quero pra mim, na relação e com o sistema. E aí, eu tenho tido várias referências pra pensar a educação, né? Esses quintais, eles estão pensando muito em educação ativa, educação livre, não-educação, que tem aqui o Lefri, que fala da não-educação, né? A Bebi até foi no evento, e a Carla Ferro também traz bastante desses conceitos. E um conceito principal aí, pra mim, pro Lefri estar, e ele falou isso no evento, é o da não-submissão. que eu acho que é o principal, assim, que a gente poderia deixar pros nossos sucessores aí no mundo, né? Obediência. Necessidade de obediência. Então, uma outra coisa incrível, que não tá aí, eu acho, que... o que eu tenho estudado dele, eu acho que é a minha maior fonte nesse momento, é o Umberto Maturão, né? Um filósofo chileno, que, junto com o homem dele, o meu nome agora, que eles criaram uma... e o quanto isso é possível, o quanto... e o... e o Maturana fala isso dentro de espaços educacionais, assim, né? A gente faz perguntas que são tão simples, que a gente não para pra pensar. É, e o meu amigo dele, ele perguntava pra um grupo de professores aqui, quem é que gosta de obedecer? Alguém que se sente confortável obedecendo ao que quer que seja, ou quem quer que seja? Um silêncio absoluto. Por que essa obsessão em fazer com que as crianças não obedecem? Porque eu não chamo ela pra colaborar, nem participar disso comigo. O que você acha? É impressionante o quanto a gente é formado por toda uma estrutura, gente, de pensamento, de viver, e a gente não se faz perguntas tão simples como essa. Simplesmente olhar pra gente e perceber por que a criança tem que ser diferente. Esses dias eu ouvi de uma feminista também, que é uma feminista muito crescente. Por que bater numa mulher é violência e bater numa criança é educação? Que sentido ter isso? A gente não para pra pensar. Não tem que dar um tapa pra ver se ele aprende. Porque se uma mulher não tapa, em vez de uma mulher não estar desqualificando isso, a gente vai pra delegacia. E eu sei que é menor, frágil, essência pura ali na sua frente. Não, ele precisa de uns tapas. E eu fui uma criança que foi criada com tapas, e eu fui uma mãe que enxerguei a dar tapas no meu filho. E eu estava com muitas crenças ainda, que eu entro sobre as questões do início. Então, são questionamentos muito simples, e a gente não sabe o que fazer por séculos e séculos e séculos. a criança é só uma outra forma de estar no mundo. É mais uma delas. E por que esse nosso desconforto em ver uma criança vivendo a sua essência, e falar, não, não sei se não é jeito de estar no mundo, eu tenho que ensinar ela que o primeiro jeito de estar no mundo é esse. O que a gente faz pra pensar é um pensamento do Nuno, o colonizador quando chegou aqui, e mandou que desligue tudo, vestir roupa, e fazer sinal da cruz. Acabou esse pensamento. Eu não aceito o jeito que essa criança está no mundo, eu não troco com ela, eu colonizo ela. O Jovem A falava assim, o quanto a gente perde, o quanto um adulto perde, seja ele com a intenção que for, seja ele quem for, quando ele senta numa rola que tem crianças, ou no ambiente que tem crianças, quando ele chega ali com a intenção de ser um educador. Quando ele tinha a grande oportunidade de sentar ali e viver alguma coisa com aquelas crianças. E quando você chega como educador, você diz, fiquem quietos, porque eu sei, porque vocês não sabem, porque eu preciso ensinar pra você. A gente constrói todo o sistema de obediência, todo o sistema de desempoderamento do ser humano, que estamos aqui hoje, brigando e se debatendo contra ele. Nós mandamos os nossos filhos, e nos comportamos com nossos filhos de maneira prepara e mantém o que esse sistema continua. Esse foi o principal linha de raciocínio quando me caiu a ficha. Ou seja, eu moro numa casa colaborativa, numa casa onde tem um monte de gente vivendo junto, pensando no mundo novo, querendo desconstruir o mundo de coisas. Mas eu mando meu filho pra escola, que é a base que fomenta o que aí está estabelecido. Veja bem, escolas tradicionais, tá? Eu não tive nem oportunidade de levar meu filho pra uma escola. Eu não tive chance, e também não acreditei, porque naquele momento, o dinheiro era um grande recinto. Tem escolas com apostas lindas no Rio, que eu teria que ficar dez horas na rua trabalhando longe do meu filho pra poder pagar essa escola. Eu simplesmente não consigo ter sentido nisso. Não tem sentido nenhum. Nenhum. Eu vou lá dar dez horas do meu dia, da minha vida, da minha energia, pra dar o dinheiro pra ela fazer por mim o que eu queria estar fazendo, o que eu quero viver. Eu vou ter que ser na igual. Se a gente juntar os pais com uma gente, a gente cria essa escola. Os melhores educadores dessas escolas que pagam muito bem, a gente pode criar livre. Em um dos encontros com o Dominique, o Dominique disse que a origem da palavra escola é um lugar onde as regras não estão estabelecidas e estão sustentadas. Todo mundo riu junto. Todo mundo riu junto. Nossa, essa foi tão boa quanto toda a anta. A palavra aluno. Um ser sem luz. Uma criança é um ser sem luz? Aí a gente consegue usar pra falar como ser de aluno, né? A gente vai conseguir achar em algum momento. É muito desconforto junto, não tem como você continuar. mas isso aí eu estou voltando pra minha história. Era muita inquietação junto, de todas as informações que foram me chegando e algumas delas estão nesse PowerPoint aí, tem muito mais, assim. Você não pode botar a cabeça no travesseiro e dormir e continuar nessa roda. Pílula vermelha. e fazer alguma coisa pra não... pra não fazer você acreditar que você está tentando. E é bom que seja desconfortável, é bom que seja o mesmo arquivismo, a gente não se mexe. Como eu falei, se meu filho não tivesse chegado no ponto que ele chegou, provavelmente estava tentando encontrar paliativos ainda pra manter ele sob controle, né? Não ter aquelas quatro horas e meia sem ele, pra pensar em mim, cuidar, né? Como seria que não seria isso? Calma, gente. Posso falar do Tião Rocha? Quem conhece o Tião Rocha? Eu estava no Amorim, aí eu fui lá ajudar no Espaço Maker que eu tinha marcado, aí alguém falou assim, ah, o Tião está aí. Como assim o Tião está aí? Aí eu fui assistir um encontro com ele lá. Maravilhoso, né? Incrível, né? E ele tem uma frase no Quando Sinto Que Já Sei que foi uma das mais marcantes. Quando a gente vai fazer uma escola que a gente vai querer ir aos finais de semana. Não é? E aí, assim, eu fico super contente, falei nas trocas que ontem teve a Festa das Prendas do Amorim Lima e eu fui lá, se deixasse ficava até meia-noite lá. Então, acho que é isso, né? A gente precisa criar essa escola. Acho que a gente está criando já. Bruno, tem mais coisas que você quer fazer? Eu queria só falar em algum momento sobre a Pedagogia Griot, que é o curso que eu estou fazendo, e o lançamento do Fórum Brasil, que vai ser dia 16 agora ou a segunda-feira, às seis e meia da tarde, aqui do ladinho, no Flowmakers, que é uma metodologia também para a gente tirar as máscaras e cuidar das emoções e das feridas de crianças, sim. A gente vai fazer aqui do ladinho, eu posso falar depois também mais. Mas eu queria falar dos conceitos que, para mim, são importantes a gente pensar para a gente conseguir reestruturar essa humanidade. Para mim, para a gente conseguir reestruturar essa humanidade, a gente tem que pensar na desconstrução do que a gente entende como sistema financeiro, né? Porque se a gente ainda tiver que fazer coisas que a gente não quer para ganhar dinheiro, para sustentar para poder fazer o que a gente quer, a gente vai ter muita perda de energia. Então, como pensar para essa energia do dinheiro, que é tão abundante, mas também pode ser tão escassa, se manter dentro do grupo, ou dentro da comunidade, ou se manter na abundância, né? Acho que essa é uma das coisas essenciais para a gente conseguir dentro desse sistema que a gente vive, pensando que a gente está num sistema capitalista, causar alguma ruptura, alguma cisão, algum agrupamento diferente de comunidade. E a outra questão que eu queria trazer é a importância da natureza, assim, né? Minha tese na faculdade, que foi super mal falada aqui, é de graduação. Foi um trabalho de graduação individual, que lá na Jovem Atenção do TGI. Foi sobre o distanciamento do homem da natureza. E como esse... A partir do momento que a gente vai se distanciando da natureza, a gente vai se fragmentando, né? E a gente vai se distanciando do ideal comunitário, de apoio comunitário. E esse processo de individualização, ele é proposital. Ele é proposital. Ele é intencional pelo sistema neoliberalismo. O neoliberalismo, cada vez mais, ele está propondo isso. Essa é a carta. Essas são as cartas do jogo. Se vive sendo individual. E isso é desumano. Jogar com essas cartas é totalmente desumano. E a gente está com um grupo de estudo que chama... Posso passar para vocês também. É rede interdisciplinar. Tem até no site, na internet, um grupo de estudo dentro da USP, que é aberto para qualquer um participar, interdisciplinar, tem vários professores envolvidos. E a gente estava estudando como resistia ao neoliberalismo, né? De uma forma acadêmica, mas acho super difícil estar dentro da academia. Não consigo mais. Mas como esse grupo estava aberto e propondo a discussão, sem você dar referencial ou citação acadêmica, achei bem interessante e participei. E a linha de raciocínio de investigação foi bem legal. Eles trouxeram o Laval e o Dardot, que são dois franceses, que estavam estudando o neoliberalismo há um tempo. E o último livro dos dois é o comum. Esse comum, não o comum do português, mas esse comum do inglês, né? O comum, que dá uma ideia de coletivo, né? E eles falaram, não adianta a gente ficar lutando contra o governo, ou querendo lutar a favor do governo. Não é esse o caminho mais. O caminho é a luta comum. A luta comunitária. Comunidade. Comunidade. De unidade comum. E pra mim, aí sim, a academia fez sentido. Chegou num lugar, sabe? De pesquisa mesmo, né? Então... Esse é o convite que eu faço aqui pra vocês, né? De pensar a natureza, o convívio com a natureza, que é tão difícil dentro de uma cidade grande como São Paulo. Com a nossa natureza de ser humano, que é um animal, né? Que a gente se opõe à natureza. A gente fala, não, a gente não. Eu tenho amigos da academia, superamigos, que falam, não, ser humano não é animal. Não é mais animal. A gente saiu. E aí você vira um especismo, você domina, você acaba, você limita, você restringe. Vira tudo produto em mercadoria, né? É isso. É. Eu acho que esses elementos... Devem ter outros elementos, assim, né? Pra mim, a questão da espiritualidade é muito importante, assim, falar sobre espiritualidade também. Que é algo que na academia não se fala, né? Muitos dos meus amigos que estão na academia são ateus, assim. E eu, por um momento, eu me vi ateu, mas eu sempre acreditei numa energia. E aí, quando eu encontrei a espinosa, que ela fica na terra e fala tudo de espinosa, aí tem sentido pra mim. Espinosa, tu tá falando de coisas tão segundas, né? Aí tem sentido pra mim, assim. Ele fala, não, nós somos Deus, a natureza é Deus, o cosmos é Deus. Aí tudo faz sentido. Eu leio a Bíblia hoje em dia e faz sentido pra mim. Mas é numa cosmovisão mesmo, né? Que o Gaia, a educação Gaia vai falar, o Pachamama da Bolívia, dos Andinos vão falar. Os índios, que são os povos originários, né? Eu não gosto muito de tratar como índio. Mas os povos originários aqui vão tratar também desse... Dessa mãe sagrada, dessa... Oi? Os hindus. E eu acho que aí tá uma coisa muito importante, assim. que se a gente não traz a espiritualidade pra conversa, a gente fragmenta e a gente pensa de novo o indivíduo e a gente não pensa o acesso ao outro. E o outro, a outra pessoa, não é só pessoa, né? O outro ser, a pedra, a rocha, a árvore, a gente não pensa o outro. Esse pra mim é um processo que pra mim é essencial pra gente pensar nos aprendizagens. Bom, falei demais. Ele é pra mim também. Às vezes eu encontro muita resistência e ela começa em mim, de abordar a espiritualidade. Você vai entrar em todo o conceito de Deus, de religião das pessoas. E aí, isso eu tô falando das rodas que eu faço no rio, né? Que hoje ela é a minha base também, a espiritualidade. De encontrar novas saídas. Mas como esse assunto ainda é tão, como outros, são tão difíceis, assim, que passa por crença, por criação, como eu me sinto, como eu me vejo, isso geraria uma outra discussão que tiraria a gente de lá. Mas também eu percebo que eu não consigo mais seguir muito mais pra essa estrada sem ir pra espiritualidade. porque acaba indo pra ela, assim, né? Hoje eu olho pra uma criança e ela, antes de tudo pra mim, é um ser espiritual. Eu preciso olhar pra ela primordialmente como esse ser espiritual. E aí toda a sua visão sobre ela muda. Se você conseguir olhar pra você, então, opa, vai ajudar mais ainda. Quando a gente olha pra você, quando a gente olha pra esse ser, pode ser filho, pode ser aluno, pode ser a criança da família, pode ser a filha do amigo. Eu não sei lidar com isso. com esse ser assim tão essencial que um dia eu fui, mas que eu não sei mais o que é isso. Eu nem me lembro o que é isso. Eu vejo um homem de desconforto muito grande aí, de entrar em contato com ela. Mas a criança pode ser tão livre. Ela pode ser tão pura e não se preocupa com ela simplesmente nada. E a gente já foi isso. A gente já foi isso. A gente já foi se perdendo, se perdendo em razões, assim. Então, eu endosso a sua fala. Na Bahia, lá na Chapada, em Diamantina, que eu fui exatamente pra lá porque eu não sabia o que eu queria fazer. E é uma coisa que, na verdade, eu estava comentando. Bom, é uma longa história. Meu nome é Elvio. Tamuio é um lugar onde eu nasci que não existe mais. Inclusive é uma usina no interior de São Paulo, uma usina de açúcar, que acabou a partir de uma greve violenta que teve lá de cortadores de cana, na década de 80. E, por um acaso, eu estava lá e fui uma das... Sofreram as consequências dessa greve, enfim. E tem até um filme que o Bruno viu ontem, até. Tem uma história aí. Mas é o seguinte, acho que você me apresentou falando do seu filho. Só que, ao contrário dele, eu não ficava quieto, quebrava tudo, né? Quebrava a escola, enfim, fazia tudo. É uma história meio... Aliás, o nome do meu livro é O Nó da Cama, o primeiro livro, né? Porque, justamente, o meu primeiro apelido foi O Nó. Aquele moleque é um nó. Aquele moleque é um nó, enfim. É muita coisa. Os meninos ali, na época do cursinho, ainda estou professor de cursinho. Só que não mais professor, assim, oficial, né? A gente estava rindo ontem. Porque é uma aula que vai quem quer, a hora que quer, enfim. Como funciona. É um negócio bem... Mas religiosamente, né? Ou rigorosamente, que é o tal dos três R do Demermal Saviani, né? Que é o tal do rigor. Por isso que é o lance do ir embora agora, porque começa, mas a ideia é sempre chegar 15 minutos antes de começar, para todo mundo, né? É uma coisa meio... Meio bocada. Eu comecei essa dança na década de 80. Eu fui cortador de canas, mãozinha, essa história toda e tal. Mas, quando eu saí, eu estava muito... Eu tinha feito os preditos. Por já, eu acabei fazendo o curso de... Entrando no curso, né? Depois da greve. E aí, sempre ficou essa coisa muito perturbada. Que escola é essa que eu quero, né? Que escola é essa que eu... Eu nunca pensei em que eu ia ser professor. Aí, durante uma entrevista, que também tem programa de rádio, também que tem rádio, enfim. Vocês vão passar a ter um espaço também. O Bruno vai depois aí tentar passar com vocês. E rádio, realmente, para mim, sempre foi uma coisa muito fundamental. E, numa entrevista, chegou uma senhora com tudo aquilo que eu achava de ruim, né? Burguesa, enfim. Eu ainda tinha visto uma loira na minha vida. Ela era totalmente loira, né? E aí, obviamente, eu tinha acabado de fazer essas sociais. Intelectual, cara poderoso, todo revolucionário. Detomei com ela durante o programa. E aí, tive a felicidade. Na segunda-feira, ela foi me buscar para... Para eu conhecer uma escola. Chamada Oca dos Curumins, no interior de São Paulo, lá em São Carlos, né? E foi a mulher da minha vida, né? A mulher virou a minha referência. Antes de Antonieta, após Antonieta. Nuno, né? E aí, continuamos isso. Só que entramos dentro dessa escola. Teoricamente, uma escola libertária. Que trabalhava com as crianças. E tem a Curumim Campinas também, que está mais próximo aqui. E aí, fiquei esse tempo dentro da escola. Só que também percebi um pouco que mesmo esse libertário tinha todas as coisas de limite ali. Que vai até ali, né? Olha só. Sempre vai até ali e tal. Falei, pô, como é que faz isso? Você é livre até o portão. É. Exatamente. Aí, a gente começou essa crise. É isso. Eu, muito, né? Uma das coisas que o Bruno está fazendo, né? Bem pessoal, mas assim, está cuidando um pouco do meu coração. Assim, para ficar mais sossegadinho e tal. Enfim, né? É... Nessa loucura toda, eu... Enfim, acabei me envolvendo com um monte de coisa. Com ocupações, que já deve estar na décima, não sei quanta ocupação. Aliás, né? Não sei se... Opa! Fica o plano aí. E... Aliás, quem quiser conhecer aqui em São Paulo, o Bado de Adultos do Chá. Tem um centro de dança lá, que é bem bacana. Que foi uma ocupação de 2014 que a gente tem. E aí, começou a fazer essa história. Eu tive uma experiência com o Gil, na gestão dele. Fui diretor da Full Art, né? Fiquei lá durante seis anos, a gestão toda dele. E aí, quando saí, veio a crise de economia fundamental, né? Eu vejo a crise como um processo de passagem mesmo, enfim. Aliás, tem um... Não sei se é um dicionário... É, dicionário. É, dicionário. É, dicionário. É... É... Aí, enfim... Aí, o que fazer? O que fazer da vida? E aí, eu tive a sorte de... E como aparecem sempre essas figuras na minha vida, né? Eu já tava falando aqui também uma coisa. Aí, eu tive a sorte... Assim, eu tive uma depressão fodida de dois anos. Entraram... De não sair do quarto, enfim. Já tinha os dois filhos. Aí, fui pai solteiro também. Tem essa passagem. Como dá, principalmente. Tá com 30 anos agora. E até a escola foi meio esse ponto de ter um lugar pra onde a gente puder ficar. Sim. Eu e ele, junto, inclusive. Porque eu era... Imagina, pai solteiro na década de... No começo de 90, né? E era muito complicado. Porque a gente não tinha tempo de ficar juntos. Então, a escola era o ponto onde a gente conseguiu ficar junto. Super intento. E, além do contrário. Porque eu também não tinha casa, né? Então, tinha que ser escola, virou a casa, enfim. E aí, vai... E, nessa depressão fodida, ele parece um aluno... Um ex-aluno meu de uma escola educativa lá de São Carlos. Que era uma coisa bem, completamente diferente da O.P. Eu, apixalmente espantável, né? E aí, ele resolveu. Eu não percebi. Ele sacou que eu não tava legal, né? Ele começou a me acompanhar. Aliás, cuida. Vai estar na reunião agora. Cuida de mim desde então. Então, é uma figura. Um cuidador que agora é o diretor dos filmes que a gente faz, tal. E aí, a gente decidiu. Vamos criar alguma coisa. Vamos criar alguma coisa. Porque eu não consigo ficar dentro de uma escola. Não consigo ficar... Na casa, né? Às vezes, eu consigo ficar até dois, três dias numa mesma casa, tal. Mas, enfim. Então, tem muita coisa de andar. Então, vamos criar alguma coisa. Aí, a gente pensou essa ideia da comitiva, né? Baracatu Zum. É uma comitiva. É uma comitiva porque tem a ver com o interior de São Paulo, essa coisa da ocupação, do tropeiro, etc, tal. Só que assim, não tem... é quem quer. Por exemplo, eu já acho que o Bruno é. Entendeu? Não tem muito essa coisa. Ah, eu vou te botar um carimbo, enfim. E não sei o quê. Dentro dessa comitiva, eu faço o papel de anta. Eu sou a anta do grupo, né? Eu estava comentando com ele a respeito da anta. É sempre uma coisa que a gente vê pejorativamente, mas os portugueses transformaram a anta em uma coisa por pejorativa porque era justamente o único animal que abria os caminhos na floresta e que semeava. Então, eu faço parte dele. Eu sou a anta do grupo. Gente, você anda lindo. Hein? Você anda lindo. É, você anda lindo. Eu adoro. Eu adoro. E eu sou o vício como uma mulher. Um bagulho desses debates, que eu também conheci o Zé, o Pacheco. A gente viajou bastante junto pra falar de várias coisas. E a gente estava, acho que, em Alta Floresta, né? Lá no Mato Grosso, uma senhora. Na hora que eu comecei a me apresentar, que era uma confusão pra Tuila, né? Tuila toda vez fala, pai, pelo amor de Deus. Eu odeio quando chega e fala assim, o que que seu pai faz? Né? Ela falou assim, eu posso inventar? Eu falei, putz, faz o que você faz. Porque não tinha muito essa coisa. E pra ela sempre foi uma... Importante. Não, e ela. Enfim, ela definiu. Mas eu não sei o que ela definiu pra se perguntar pra ela. E ela vai viajar agora junto. Mas, enfim. E aí a gente criou a Comitiva. Só que é uma coisa que, assim, ficou complicado. Porque o primeiro filme que a gente fez, já deu um estouro, assim, foi Memórias da Resistência. Uma longa metragem. Nunca imaginei que eu ia fazer cinema. A gente fez Memórias da Resistência. E a gente inaugurou ali o Memorial da Resistência. E barulha em Antigo Dobs. Não sei se vocês já foram visitar. E aquilo deu uma repercussão. Eu moro perto do Antigo Dobs. Pois é. Aliás, é a Casa da Morte lá. A gente filmou lá. Hoje é um quartel da polícia, mas é. A gente filmou lá. Bom, enfim. Aí começamos a fazer cinema. E, de repente, começamos a ganhar festival. E a mãe é maluca. Eu nunca tinha saído do país. E, de repente, ganhou um festival na França. O festival não sei a outro festival. E aí veio essa oportunidade desse lado B aqui. De eu fazer uma caminhada que era pra ser 20 dias. Foram quatro vezes e meio. Fui convidado a me retirar, inclusive. Porque, além de tudo, tinha essa cara, assim, de assustadora. A barba tá um pouco maior, né? E aí a gente tá com isso desde 2008. Com isso. É bem isso mesmo, né? A gente tá com isso. Tem rádio. Tem o pessoal do cinema. Tem a galera da comida, né? Que é o meu filho Rudar. Que puxa um pouco isso. Que é o resgate da memória. Pra construção de identidade. Eles resgatam através do paladar. Do sabor, né? O Bruno falou que tá indo lá encontrar o Rudar, né? O irmão dele. Que é figuraça, assim. Enfim. Então, a gente tá ainda andando. E agora eu, de novo, estou em crise. Por isso que eu, inclusive... É. Porque, assim, a gente começou a ganhar... Parece frescura isso que eu vou falar, mas é real. A gente começou a ganhar todos os festivais. O ano passado a gente ganhou Brasília. Começou a ganhar muito festival. E aí eu me lembro que os meninos me ligaram, todos super felizes, né? Que a gente ganhou um festival e que tinha uma página inteira do Estadão, né? Falando sobre a gente. Aí eu falei, agora eu fiquei preocupado. Ou o Estadão mudou muito, ou eu que tô muito próximo do Estadão. Então, não tem alguma coisa que tá errada nessa brisa aí, né? Nessa coisa toda. Tô aqui. A gente tá com vários filmes sendo feitos. Eu continuo professor. Toda segunda-feira eu vou pra um determinado lugar lá em São Carlos. Das cinco às quinze pra sete. E aí a gente conversa... Não me pergunte professor do que. Depois eu vou lá. Atualidades. Eu não faço ideia. Você mora em São Carlos? Eu, então... Na segunda-feira eu tô em São Carlos. Na terça-feira eu tô em Ribeirão. Que é um trabalho de uma construção de um centro de formação voltado pro audiovisual. Então, às vezes é em Ribeirão, o Sesc que me paga, né? Afinal de contas tem que pagar a conta de luz. Paga um bem, inclusive. E aí eu tenho que ficar... Tem não, graças, né? Eu ando, vou fazer com a cidade. Porque a ideia é a construção do Cine Club. Até tem uma provocação aqui. Queria fazer... Convidar... Que vocês convidassem, né? A gente. A gente é facinho. Passar um filme, né? E fazer um debate. Fazer uma prosa. Mas não comigo. Porque eu falo demais. Vou acabar me programando. Enfim. Não me programando. Mas falando mais. E é isso. Então, acho que a gente continua. Se vocês quiserem saber mais sobre o Paracatuzu. O Bruno é nosso representante aqui, né? Enfim. É isso. Então, indo pra esse encontro. Que a gente inclusive ganhou alguns editais aí pra fazer os próximos filmes. Só que não tá sendo pago. Vocês acompanham o que tá acontecendo, né? Dessa coisa. Enfim. E aí é isso. Basicamente isso. E aqui foi muito interessante. Porque olha a hora que o Bruno falou. A primeira vez que eu vi o vídeo também, né? Da Desescolarização. Que é o depoimento do menino. Do mágico. Que eu esqueci o nome dele. Tomás. Tomás, né? Guto. Guto Tomás. E aí eu vi aquilo. Eu me lembrei muito da OCA. Que foi essa experiência que eu tive lá durante um bom tempo, né? Eu me lembrava muito dessa fala dele. De muitos estudantes dentro da OCA, né? Porque eu estive lá que eu fui aprender alguma coisa, assim. O que eu mais fiz na escola foi ficar no castigo. Foi ótimo, né? Porque assim, eles me mandavam pra trás da parede. Ótimo. Da porta. Perfeito. Eu não queria ficar naquelas aulas. Nem o Fernando. E aí, na OCA foi aonde eu comecei a entender um pouco de história. Entender um pouco de alguma coisa, né? Então, essa experiência tinha muito a ver. Agradeço o Bruno, mas o Bruno é o nosso chefe. A gente obedece o Bruno, né? Nosso guru, né? E é isso, enfim. Mais ou menos, acho que tem muita coisa. A gente conversou um pouco, muito rapidamente, né? Já teram começado. Exatamente. Não, é. Quem quiser fazer um contato... É o meu. É o meu. É o meu com a H. Minha mãe achou esse H. Não sei onde mesmo que ela me aula, mas é com a H. Tem que botar a H, senão está na minha. É. Não sei onde ela tem lá. Quem alfomissou meus pais fui eu, né? E aí, H. Ela botou é o meu com a H. Aí eu falei, mãe, tem alguma coisa aí que está errada. Não é juçá, pelo menos. Aliás, saí de uma receita de... Eu sou com o Rodrigo por isso, mas saí de uma receita de médicos. Elvio Tamoio, que é um lugar da usina, a gente está no Fê, está nos outros cantos. Tamoio é mais velho, sabia disso? Eu não sabia também. E Elvina, acreditavelmente, em latim, significa preto. Então, Elvio Tamoio virou preto velho. Olha a resposta! Olha a resposta! Olha a resposta! Eu estou velho preto. Estou começando a ficar velho. Estou gostoso, gostoso de ficar velho, mas... Ah, teve uma experiência lá que foi fantástica. A gente se viu num campo do deusa... Eu não aprendi até agora. Láptimi. Láptimi. Era Láptimi Camarion. E a gente se conheceu lá e foi bacana porque eu vi vários grupos ali falando coisas completamente diferentes e tal. E a gente fez uma sessão, né? Foi a hora que fortaleceu esse nosso amor, né? Que filme que é aquele mesmo de Pernambuco? Ah, é... Cerca da Cana. Aliás, ela perdeu. Ela perdeu a usina. É uma senhora que resolve enfrentar uma usina em Pernambuco. A gente fez um documentário sobre... O Bruno tem isso. Está no YouTube. E aí a gente resolveu passar justamente por isso. Ela acaba de perder em terceira instância, segunda instância para a usina. E ela está sendo, aliás... Como chama isso? Despejada. 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 Despejada, exatamente, essa semana. É uma história... Aliás, quem vê o filme, você vai chocar porque... Sozinha enfrentando uma usina... Hoje, não sei se vocês sabem, é uma conglomeração de empresas norte-americanas. Compraram todas as usinas. E ela sozinha. E aí a gente fora conseguiu uma grana de Holanda. E vamos fazer um longo letragem. Pelo menos para comprar uma casa para ela. Enfim, sei lá. Também nada disso. Porque ela tem uma... Maria Francisca para a gente. É uma referência... Mas isso é mil, né? Então a gente pegou essa sessão. Foi maravilhoso. O dono da pousada pediu autorização. E tem o Silicube lá agora. Ele faz uma sessão. Então a ideia é isso. A minha dança é construir silicubes. Ainda na perspectiva dos anarquistas, dos anos 10 aqui. Enfim, buscar um pouco isso. Tá certo? E no Butantã você já tem? Oi? Quando que vai ser aqui mesmo? Ele que vai ser aqui mesmo. O filme está com ele. As pessoas estão com ele. As pessoas têm mais gente morrendo aqui. E no Butantã você já tem? Tem? No Butantã? Tá lá. A gente tem muitos lugares. Dois lugares. No Amorim Lima e no Projeto Âmpora. Tá fácil. Sim. E assim, não é meu. É só meu papel apoio. É só a anta. Não precisa dizer assim. É só a anta. Mas é legal. Posso dizer que eu sou anta também agora? Gostei. Gostei. E aí tem um lance legal que os meninos que, aliás, vão levar essa conversa, que essa reunião que a gente vai ter, são esses grupos que o Bruno falou. Não é nossa, as meninoras. Só que agora a gente está... E é muito maluco. A gente faz filme com 10 mil reais e ganha um festival de um novo filme que gasta 2 milhões. E isso dá um pra certo prazerzinho. Então é isso. Aí tem os filmes que eu acho que seria legal se vocês assistirem. Falei pra caramba. Valeu. Tá bom? E a gente vai, a gente vai. É... Depois, uma hora, quero conversar contigo a respeito dessa coisa do colaborativo, da palavra colaborativo, que foi uma briga violenta que a gente teve. Tá? Eu também, o Floreste Gump, né? Sou um dos fundadores do Caminho das Artes, que é o ICMPJ do Fala do Leixo. E aí foi uma briga violenta. Ah, sério? Saí lá, que é aquela briga que saiu a carta, etc, e tal. Porque foram se apropriando e transformaram essas palavras, essas coisas numa coisa... Sustentabilidade. Colaboração. É, é, é. E aí isso me deixa, a hora que saem essas palavras, assim, porque é uma forma de apropriação do trabalho do outro, entendeu? E bandidagem não pra ninguém, né? Pelo amor de Deus. Não mesmo. Não estamos aqui pra explorar ninguém. A gente pelo menos espera e eu... A gente tá aí acreditando que água é pó aquele mês. Exatamente. Exatamente. Beijo. Desculpa, mas... Gratidão. O rigor diz que eu tenho que chegar lá antes de dar meio dia. A gente vai se falando. Então, é... Falar um pouco do formato que a gente deu pra esse encontro, que é a corresponsabilização financeira. É uma ideia que a gente acredita muito. Eu sou do Rio e também tenho uma experiência de vida e casa colaborativa lá no Rio. Tenho dois anos. E a corresponsabilidade financeira ou contribuição consciente, que é o que a gente chama lá também, é convidar quem tá participando do evento a valorar esse evento junto com a gente. Porque aqui é uma roda de conversa, são pessoas trocando ideias, mas sim, tem um espaço que existe pra acolher esse evento. Pessoas que dedicam seu tempo e sua vida pra estudar e entender mais sobre o assunto. E... Mas, ao mesmo tempo, uma dificuldade de botar um valor fechado nisso, principalmente com receio que isso fosse impeditivo. Pra que alguém aparecesse. Porque a gente sabe todas as energias e circunstâncias mentais que envolvem dinheiro. E como isso pode ser... acaba sendo limitador. Então, a gente teve a ideia da contribuição consciente com a sugestão de valor, porque vocês viram a contribuição do evento. Bom dia. Bem-vinda. Bom dia. O que eu estou... Eu estou... Eu estou... O porque eu estou... Então, eu tenho uma dúvida... Como é que a gente sistematizou a contribuição, então? Pra quem vim lá no evento, tem uma sugestão de valor dos 100 reais, mas ele não precisa ser... Só... Não precisa ser exatamente os 100 reais. É a sugestão do que pareceria justo pra gente, pra... Pra que depois vá haver um rateio entre esse espaço que nos recebeu, pra que ele existe e continue existindo pra receber eventos como esse. e que de alguma forma também sustente para que trabalhe com esse contínuo existindo aqui, em outro lugar e se espalhe por aí. Então, aquela aí é a nossa cestinha da contribuição consciente, dentro dela tem envelopes. Cada um, no momento que quiser, até o final desse encontro, pega o envelope e coloca a sua contribuição sem nenhum tipo de identificação necessário e devolve para a cestinha. Só para todo mundo saber que é aquele cestinho da contribuição consciente. E qualquer dúvida também com relação a isso, essa ideia de colaboração, a gente está aí, todo mundo em reunião está aberto. A gente pode bater um papo sobre isso depois. Alguma dúvida com relação a isso? Eu estou sozinho no sofá, né? É quando eu estou vulnerável, quando eu estou sozinho no sofá. Então, pensar o conforto para mim tem sido um desafio, assim. Alguém quer? Cadê a Natasha? Eu sou a Ana Palmeia, estou aqui como convidada. Enfim, estou muito feliz. Se por algum momento passar pela cabeça de vocês esse desconforto com relação, ai, que espaço pequeno, que sala... A gente não quis deixar que isso fosse um impeditivo para a gente realizar esse evento, assim, né? Porque se a gente coloca limites para que uma coisa que a gente quer muito acontecer se realize, a gente vai criando as desculpas para que as coisas não aconteçam, assim. Então, se for desconfortável para alguém, a gente sente muito, mas a gente está dando o nosso melhor percebendo acontecer. E que eu espero que o que a gente vai trocar aqui hoje faça com que isso não signifique nada, assim. É incrível, né? Como que foi o quê? 15 minutos que a gente ficou no total? Isso é muito. E a gente conseguiu ter... Bom, não sei a experiência de vocês, mas a minha foi de uma abertura profunda com pessoas, algumas de vocês, que eu nunca tinha conhecido até então. Olha como que o ambiente pode causar uma mudança tremenda, né? Nos ânimos, nas exposições. Muito legal, obrigado. A gente percebe a potência aí, né? Nesse momento, assim, muita potência daqui. Não é rasgação, mas eu aprendi. A gente aqui meio que está solucionada, então. A gente pode começar com as trocas. A gente... Eu, o Bruno e o Alex colocamos o nosso nominho lá, né? Tipo, tem gente junto com a questão da Colméia. E não sei. Me veio a gente começar a contar a nossa história um pouco. O que me trouxe aqui hoje, o convite da Colméia, foi principalmente... Eu cheguei aqui ontem e falei, olha... Eu trouxe a minha história. É o que eu tenho para entregar. É o que eu tenho feito lá no Rio. Eu faço rodas de conversas mensais no Rio sobre esse assunto, em espaços colaborativos. E as pessoas para as quais esse desconforto também está acontecendo, elas vêm para entender. As pessoas que já estão praticando, seja o homeschooling, homeschooling, ou só simplesmente pensando na nova maneira de fazer, e pensar em educação e aprendizagem. E acontecem trocas bem legais, assim. Para mim, foi assim. Tudo começou com um desconforto. Não meu, do meu filho. O desconforto foi crescendo e um dia ele derrou para mim. E o desconforto dele me moveu. Fez eu me mexer para entender o que era aquilo que aquela criança estava sentindo, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu não estou aqui hoje por um desejo meu. Não o surgimento dele. Depois foi o desejo meu. Mas eu estou aqui hoje por querer entender o que desconforto era aquele ponto que eu senti. E me movi para aprender mais. Eu acho que eu posso começar. E assim a gente pode ir. Eu sou Viviane. Eu tenho um filho de 10 anos. Que foi bonitinho, normalzinho para a escola, a partir dos 4 anos. Até os 4 ele ficou em casa comigo. Nunca frequentou creche nem nada. E enquanto ele estava na pré-escola, que são aqueles dois primeiros anos, de 4 e 5 anos, eles chamam de ensino infantil, eu diria também, tudo era muito divertido para ele. Porque ele fazia tudo muito fluido. Ele sentava em rota com os amigos, brincava, ia para o parquinho. Mas quando houve essa transposição para o ensino fundamental, que é onde as regras começam realmente a ser implantadas, senta, olha para frente, não conversa, fica quieta, faz prova, tenha notas, se comporte assim como eu quero que você se comporte. E aí, começou a ficar desconfortável para ele. Mas claro, era uma criança, até então, de 6 anos, e a mãe, completamente escolarizada, falava, para, para de xilique, vai lá para a escola, isso é importante. Eu lembro de uma frase, quando ele já estava com mais ou menos uns 7, quando ele disse claramente pela primeira vez, eu odeio a escola, não quero ir mais para a escola. Eu estava lembrando, desde esses dias que eu falei isso, sei lá, tem dois, tenho dois ou três anos. E eu falei, não existe esse negócio de vir para a escola, não tem, não existe uma possibilidade, para com isso. Não existe esse negócio. Mas aí, foi um dos 6 aos 9 anos, foi um crescente, foi uma curva crescente, o desconforto dele, até que no final de 2016, ele estava finalizando o terceiro ano, ficou bem forte, ficou bem forte, e aí, nesse momento, eu morava em uma casa colaborativa no Rio, eu morava com várias pessoas na casa, em grupo, e vinham muitas pessoas, para acontecer eventos como esse, e tantos outros eventos diferentes, minha mente estava muito mais aberta para entender que existem as possibilidades. E lá dentro dessa casa, alguém que frequentava a casa, me perguntou, se já ouviu falar de desescolarização? Eu, não. Aí, ele falou, vai no YouTube, e digita assim, Ana Tomaz, tem uns vídeos assim lá, aí você assiste. E assistir, comecei, começou, a pessoa começou a ficar desesperada, assim, um pouco de desespero, mas muita alegria, de ver que, quando você se dá conta, você não está sozinha, numa questão, que aquilo ali, é uma situação desafiante para você, meu filho não quer mais para a escola, é um desafio. E você consegue botar a sua cabeça para fora da janela e ver que tem outras pessoas passando por isso? É muito bacana, ter isso ressoando nas outras pessoas e que é uma busca do outro também. Então, a partir daí, eu fui, comecei a participar de encontros lá no Rio, porque você puxa uma linha e tudo vai vindo para você, você fala com outra pessoa, a pessoa, existe um encontro aqui no Rio, onde tem novas propostas sobre nova educação e toda uma nova maneira de pensar a aprendizagem, e fui para esse encontro, e aí, nossa, a alma faz mais um bocadinho assim, tipo a cobrinha, vai trocar na pele, aí o corpo cresce, aí a pele troca de novo. Isso foi no final, foi novembro de 2016, mas tá, eu ouvi tudo aquilo e nesse encontro, uma das facilitadoras era a Carla Ferro, que aliás, aqui de São Paulo, não sei quem conhece ela, que é uma antiscolônia, praticante, filósofa, também estudiosa, pesquisadora desse assunto, e ela era a única pessoa naquele encontro que estava falando exatamente sobre de desescolarização, que era a experiência dela. Quando ela falou aquilo, ressoou muito comigo, com o que meu filho sentia, com o que eu percebia no meu filho, e com a minha realidade de vida, naquele momento, vivendo uma vida colaborativa, em um espaço onde você tem tantas tropas o tempo todo. Então, quando eu ouvi aquilo dela naquele dia, eu meio que foquei naquilo que ressoou muito forte em mim, na desescolarização, e nesse encontro eu tinha o José Pacheco, tinha o Gandhi, tinha outras pessoas falando que sim, a gente pode transformar a escola, que foi muito incrível, muito contente. Mas a realidade que me apresentava ali, na minha relação com o meu filho, foi me levando, restou muito mais forte à desescolarização. Então, em 2016 acabou, mas eu fui lá e fiz tudo direitinho de novo, renovei a matrícula, botei ele na escola, começou o quarto ano, e quando o desconforto estava lá, ele entrava chorando na van, que levava ele para a escola. Na verdade, o desconforto começava assim, quando eu falava, Florença, vai tomar banho, filho, é hora de ir para a escola. E aí, a casa virava um desespero. Ele entrava na van chorando, voltava para a casa chorando, não quero mais. Quando chegou em março de 2017, o ano estava começando, ele fez greve. Ele fez greve, ele entendeu assim, bom, você não vai me ouvir, na escola ninguém me ouve também, eu não consigo, não dá mais para mim. Então tá, eu tenho que ir para lá, eu vou, mas eu vou para lá, não vou fazer nada. E aí, ele sentava lá e cruzava os braços, os braços durante quatro horas e meia, baixava a cabeça, e depois eu fiquei dando conta da força dessa criança, porque ia ficar de braço cruzar as quatro horas e meia. isso deu um nó na cabeça da escola, porque era só uma criança dizendo, eu não quero. Naquilo que a escola está acostumada em enquadrar uma criança que não se encaixa, ele é indisciplinado, ele agride verbalmente ou fisicamente os coleguinhas, ele não respeita a professora e tem péssimas notas. o Lourenço não tinha nenhuma dessas quatro coisas. O Lourenço, apesar de não copiar nada, pelo menos no quarto ano, quando começou, os cadernos iam vazios e botavam vazios para casa. Ele não copiava, nem debia de casa, nem nada. Mas aí chegou as provas do primeiro trimestre e ele foi muito bem. Ou seja, a aprendizagem acontecia com essa criança. mas ela não acontecia como se esperava e como se espera o que o ambiente escolar fizesse. Sentado, copiando, com conteúdo. E eu fui chamada na escola e o plano de desconforto da escola era esse. Mas era um desconforto deles que eles não sabiam aonde enquadrar. Porque essa criança não... Ele não é mal educado, ele não é mal comportado. As notas deles são ótimas, eu não sei o que eu faço com essa criança. Mas ele não olha para mim, ele não fala comigo, ele não quer trocar com ninguém, ele não quer estar aqui. E naquele momento eu entendi, eu percebi que a escola também não tinha como me ajudar. Na verdade, a escola precisa de ajuda também. Por outros episódios que aconteceram lá, eles estudavam uma escola pública, da rede pública do Rio de Janeiro, uma escola que eles chamam lá de escola modelo, que tem alguns... A rede é muito grande, como aqui deve ser também, mas tem algumas escolas que têm bons desempenhos, tem uma boa... um bom corpo docente que vai lá e consegue esses ótimos desempenhos. Aliás, na época que eu botei ele lá, eu caí nessa cilada do desempenho e foi um tiro pela culatra, porque esse desempenho tinha uma cobrança muito maior sobre ele. Ele mora ali na cidade do Rio e acredita na escola pública, todo mundo padece de uma obsessão chamada Pedro II, todo mundo quer ir para o quadrado de Pedro II, o único quadrado federal, público lá no Rio de Janeiro, o mais antigo do país, se eu não me engano. Foi a primeira escola. Foi a primeira escola. Aí começou. É, aí começou. Eu já disse tudo. Meu nome já disse tudo. Já disse tudo. Nossa! Claro que isso. Então, era uma escola que tinha o dobro de prova, porque o corpo docente da escola dizia que as provas são dadas pela Secretaria Municipal de Educação. Elas vêm todas fechadinhas num tipo de um livro. Elas são de múltipla escolha, já, no quarto ano. E aí, como o corpo docente decidia, não, somos uma escola de ótimo desempenho e a qualidade dessa prova da Secretaria não atende o nosso desempenho. Então, eles tinham que fazer as provas da Secretaria e dos professores. Se as outras escolas tinham três dias de prova, eles tinham seis. Uma pressão danada. Eu percebi que foi um grande tiro pelo aculato de colocar ele lá e quando eu coloquei, eu falei, caramba, meu filho está numa escola madeira. Enfim. E aí, eu percebi que eu não ia conseguir nenhum tipo de apoio na escola porque ela não tinha condições nenhuma de me apoiar. Tamanho era o meu desconforto com todo, o menino, meu filho, com tudo aquilo ali funcionar. Cheguei a propor algumas coisas, eu posso vir para a escola e fazer oficina com eles, assim, ter um tempo. Não, o nosso pátio, eu mesmo tempo não estava com pátio de recreio e de educação física, a gente não tem tempo hábil. E eu não tenho autonomia para a diretora de colocar a atividade aqui sem testar conta. São muros, e muros, e muros, e muros, e muros. E aí, diante desse comportamento do Lourenço, do sofrimento do Lourenço, quando chegou abril, então, exatamente esse mês está fazendo um ano que ele está fora da escola, eu já tinha encontrado grupos de apoio na internet, no Facebook, no WhatsApp, então, eu já tinha percebido que muito mais pessoas estão passando por isso. E aí, eu inspirei fundo, tomei coragem e fui lá. Eu não fui lá, como Ana Tomás falando, para bonizar o Estado. Eu não fui lá, bater na porta e dizer, me dá meu filho aí, vocês não sabem o que fazer com ele, então me dá que eu sei o que fazer. Eu não vou entrar numa briga dessa, que eu acho, tiraria completamente naquele momento da minha vida o foco do que eu tinha que olhar que era para o meu filho. Então, eu fui, eu fui até a escola, e pedi uma transferência. E disse que a transferência era para um outro Estado. E, sendo assim, eu não tinha como apresentar uma declaração de vaga para essa outra escola para onde ele estava indo. E aí, eles, ok, eu estou falando isso para vocês na frente da câmera, para o Facebook. Ok. Botando a cara na janela. E aí, eles me deram essa declaração e eu levei meu filho para casa. E ele estava comigo até hoje. de conhecer. Em outro Estado. Em outro Estado. Em outro Estado. Em outro Estado. Oceano. Porque se eu não fosse uma briga naquele momento ali, eu ia entrar num todo um processo de perseguição do poder público, que ia totalmente me desfocar no que eu queria fazer naquele momento, a partir de eu olhar para o meu filho, e, ok, agora somos ele e você, e o mundo, o que a gente vai fazer? E a busca está até hoje, obviamente, isso aqui não para mais, não vai ter fim, e a gente está se reinventando, se reconstruindo o tempo todo, mas eu senti essa vontade muito grande de começar, porque nos primeiros momentos, o meu sentimento era de muito medo, há uns meses atrás eu jamais faria isso, e eu decidi que eu não queria mais sentir medo, porque não é possível uma quantidade enorme de pessoas que eu sei hoje que existem, que existem no país e até fora do país, que estão com esse sentimento, com esse desconforto, que essas pessoas não possam ser ouvidas, eu não quero mais ser regida pelo medo. Então eu cansei de ter medo, e eu quero falar sobre isso, eu acho importante falar sobre isso. Porque eu acho que foi o, as grandes transformações que a gente tem em sociais aconteceram porque alguém cogitou falar sobre essa ideia, que era inaceitável, temos vários exemplos aí, escravidão, divórcio, e mulheres votando, enfim, tem uma lista de coisas que antes de alguém pensar nessa ideia era um absurdo, até que alguém fosse lá e pensasse, propôsse como falar sobre isso. E desde então é o que eu tenho feito, seguindo essa história com o meu filho, e pensando sobre isso e trocando com as pessoas. Tem sido incrível, tem sido muito potente. Eu também feliz a gente estar aqui falando isso hoje. Mas eu queria antes de fazer um convite para cada um consultar as suas necessidades nesse momento e ficar à vontade mesmo. A gente tem outros ambientes na casa, temos cozinha, temos lugares, tem foto da casa também, e tudo isso. Então, enfim, não precisava dizer isso, mas eu queria muito que vocês ficassem bem à vontade, porque eu sei que é muito falatório, e a gente gosta muito disso, mas vocês fiquem muito à vontade também para estarem onde vocês precisam e querem estar. Vocês acham que vocês vão contribuir mais no momento. Tem a praça. Bom, dito isso... Foi a palavra de ordem. Que bom, cumpri minha letra. Eu estava aqui pensando nisso também, né? Eu fiz dois de hoje. Eu fiz dois de hoje. Eu fiz dois de hoje. Então, gente... Eu sou o Alex, e... Acho que alguns de vocês já ouviram um pouco da minha história, e eu não vou ficar me atendo demais a isso, porque tem umas pílulas de inspiração, assim, que não... De uma das três são minhas, mas eu estou trazendo aqui, honrando quem comprou pela primeira vez, que eu queria passar. Então, eu não vou ficar focando tanto na história. Mas, assim, resumo da ópera é que... Eu sou de Minas, e isso é a primeira coisa que eu sempre falo. Gosto muito dessa informação. Que bom que teve pão de queijo aqui hoje. Inclusive, o Bruno até fez um vídeo da fuga do pão de queijo, que vocês têm de ver. Depois passa o WhatsApp todo mundo. A Débora que fez, minha companheira. Nossa, como foi isso aí? Enfim... Eu vim para São Paulo em 2013, e aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a me interessar muito por educação democrática. Conheci o Pacheco, morri de amores, como é bem comum. Depois tive a oportunidade de conversar com ele e tal. E aí, eu fui quase parado no mestrado. Que foi esse tempo que eu não estou fazendo agora. Mas isso era em 2013. Então, cinco anos atrás, quase seis anos. E aí, eu tomei contato com uma ideia de um grande amigo, que acho que alguns de vocês conhecem, que é o André Gravatá. Ele... Poeta que é, ele criou um termo que chamou de doutorado informal. E aí, ele queria estudar, ele queria voltar para a academia. E aí, ele começou a fazer doutorado. Do jeito dele. E aí, começou a convidar pessoas, mentores, fazer rodas de conversa sobre o tema que ele estava mais interessado, que era poesia. E aí, quando ele me contou isso, eu me encantei com essa ideia. Falei, eu quero virar compaixão disso também. E aí, comecei o processo, que vem até hoje, se desdobrando de várias maneiras. E escrevi alguns livros, que foram, eu chamo de entregas, né? Que são compartilhamentos de conhecimentos que eu fui garimpando e construindo ao longo dessa jornada. Depois disso, rolou o Desaprender, que o Bruno participou. Foi um programa para aplicar alguns dos conceitos que eu vi. E convidei também a Camila e a Luisa para fazer junto. E agora, eu estou com a Multiversidade, que é um projeto... A gente se vê como um coletivo dedicado a promover aprendizado autodirigido, livre, para a vida. E a gente foca muito em adultos. Eu ouvi umas frases ali do Thiago, do Thiago da Escola Aime, do Sul. E ele tem uma coisa que eu gosto demais, assim, que é deixa as crianças em paz. e vai se trabalhando. Pai, mãe, olha para você, cara. E isso é muito do que a gente busca fazer na Multiversidade, por meio do aprendizado livre. Alguma mola propulsora de transformação pessoal, profissional. Antes da gente falar sobre como eles, elas devem ser educados ou deseducados, vamos buscar isso na agenda. E aí na Multiversidade a gente tem um programa hoje de novas economias, que é bonito que está rodando até agora, depois eu posso comentar mais, se não for o caso. Que é isso. É uma comunidade de aprendizagem, uma comunidade de pessoas que se juntou para estudar SPM. E a gente está juntos criando como a gente vai fazer isso. É tão simples quanto isso. Eu trouxe alguns inputs, algum desenho de formato inicial, e a partir disso a gente está construindo o bloquinho para o bloquinho, o método para a gente aprender o que a gente quer aprender. Isso é o que eu faço hoje. Eu me considero um desenhador, um designer de comunidade de aprendizado. Então, enfim, dito isso de histórias e relatos, eu queria passar algumas coisas que eu gosto muito, então, é por isso que eu trago, porque me modificaram profundamente. São três ideias, e a primeira delas é um vídeo que eu queria passar. Já está tudo ponto aí? Você colocou no pé em braço? E foi o precursor do movimento da educação democrática em Israel. Ele é uma grande inspiração para mim. E várias das coisas que ele traz de educação democrática se conectam muito com algumas premissas da escolarização, que são movimentos irmãos. Então, nesse vídeo, que é um vídeo de nove minutos, uma parte de uma palestra dele, ele apresenta um dos conceitos fundamentais da teoria que ele criou para basear a educação democrática, que chama Teoria da Aprendizagem Pluralista. Bom, tem uma questão nesse vídeo que é que está em inglês e tem legenda. Tem uma legenda do YouTube que é aquela legenda automática, que não é muito boa, tem vários erros, mas que ajuda, porque você consegue acompanhar falando e lendo ao mesmo tempo. E aí, uma forma que eu fiz uma vez e funcionou, que aí mesmo para quem não compreende tão bem a língua ajuda, eu acho, é assim, tem nove minutos de vídeo. E aí, eu proponho da gente assistir em partes. E aí, a gente faz primeiros três minutos, por exemplo, a gente faz uma pausa e a gente conversa um pouco sobre o que foi falado. E aí, quem tem mais domínio da língua pode trazer um reflexo, não, eu acho que ele disse isso e isso. Ele é bem visual, vocês vão ver que ele usa uns diagramas que facilitam bastante. A gente conversa um pouquinho em três minutos, depois conversa um pouquinho de novo, seis, e no final, eu acho que isso ajuda a democratizar essa questão da língua que, às vezes, é uma dificuldade. Tudo bem? E cada pessoinha dessa são pessoas diferentes. E aí, ele fala assim, isso é muito legal, cada um de nós somos completamente diferentes um do outro. Ok, até aí. A questão é que a escola, ela pega nesse espaço e ela coloca esse quadrado e ela fala assim, então, não, mas a gente vai se enquadrar nisso aqui. A gente não dá conta de saber tudo isso de uma vez, com todas as modificações que acontecem a todo momento. Então, a gente vai enquadrar. a gente coloca aqui e a gente vai falar o que a gente quer que seja o conhecimento, o conhecimento. Para sempre. Para sempre. O que é mais primordial que é uma discussão e um diálogo sobre esse encontro com a nossa humanidade e como que a gente vai transformando a nossa forma de ser e estar. Então, talvez, a gente está vivendo, está muito intolerante à nossa sociedade. A gente vê mesmo o que aconteceu ontem, enfim, não é uma questão política, mas como que as pessoas se colocam ali com o que pensa diferente. Ou, por favor, ou, por favor. Ou, por favor, exatamente. Mas como que eu não consigo lidar com alguém que pensa diferente de mim? Por que eu não consigo lidar com alguém que pensa diferente de mim? Eu acho que, talvez, na escola, esse possa ser um caminho, assim, da gente brigar num sentido diferente, não de uma luta, mas de transformar essas nossas relações, de como a gente chega no outro, de como a gente se coloca. E, de alguma maneira, você, como psicóloga, talvez consiga trabalhar essa sensibilização das pessoas dentro do ambiente. Sim, claro. Todos nós, né? Acho que, por exemplo, de muitas coisas lindas. E a tal da guerra, o negócio do Instituto Helm, vocês conhecem, o Maricanto, uma... Guerreiros sem águas, né? Legal, isso. Tive de encontro deles já, não conhece? É, são os guerreiros, mas que águas são, e que tipo de instrumentos, acho que, de ferramenta. Vou falar mais... Vou fazer presente de vocês. Vou colocar aqui pela parede. Uau, que lindo. Mãos em língua. E aqui, ó... Eu vou tentar explicar. Eu já conversei com o Bernardo, ele falou pra eu explicar. Parece que tem um bobo. Eu vou tentar explicar. Aqui, tem um monstro que tá segurando essa estrela, que é muito especial. Qualquer pessoa que tem essa estrela pode fazer três pedidos. E aqui tem a mão do inferno, que tá vindo coptar aqui, pegar esse monstro. Quais são os três pedidos da estrela? Vamos ver se eu lembro. Um é pra arrumar alguma coisa no mundo, pedido pra arrumar alguma coisa no mundo. O outro é pra melhorar alguma coisa no mundo. E o outro é pra inventar alguma coisa no mundo. É isso? É. Então esse é o monstro que tem essa estrela especial. E essa é a mão do inferno que não quer deixar que essas coisas aconteçam. Acho que tem muito a ver com a nossa... Com a nossa... Os pedidos é... Quer falar? Pode ser. Fala aí. Os pedidos são arrumar alguma coisa no mundo, construir alguma coisa no mundo, e o outro é arrumar alguma coisa no mundo, consertar alguma coisa no mundo. Esses são os três pedidos. E essa mão, ela quer inverter esses pedidos. Ela quer destruir o mundo, ela quer... Ela quer que quebre tudo. Ela quer que o mundo dela ente dentro do nosso mundo. É... Se... Se isso existisse, ia ficar muito melhor no nosso mundo. Porque você teria três pedidos, e esses três pedidos você tinha que pensar muito. Porque se você errasse um, ia destruir... a humanidade. É isso. Nossa, legal. Acho que tem que ter mais com a gente aqui, hein? De novo. Obrigada. Demorei a vida inteira, né? Pra entender esse processo aí que o Yapa te explica, né? Agora que a gente tá começando a se libertar. E como é bonito ver nessas crianças, a Vivi contando do filho dela, de cruzar os braços, e ver esse processo nos meus filhos, assim, e é tão óbvio pra eles, assim, às vezes eu fico assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço, não sei o que... Mãe, faz assim, assim, mãe, você não tá entendendo? Tipo, as respostas vêm, né? E como é bonito ver esse processo acontecendo, que eu acho que é um processo de evolução do próprio ser humano, assim, que as crianças já estão vindo com essa força. E aí, eu acredito que eles não vão ter tanto sofrimento quanto a gente, né? De desconstruir tudo isso. Que até ao mesmo tempo que eles estão... Já fizeram parte do quadrado e tem esse relacionamento, né? Com isso. Como que é bonito ver essa construção? Aonde que eles são? Ah, uns, né? Sem luz. Como assim? Olha o que esse menino acabou de dizer. Olha o que eles estão fazendo. Então, acho muito bonito esse processo que tá acontecendo. E com certeza, assim, no meu caso, é muito semelhante com a fala da Vivi. Assim, eu era educadora, tava tudo bem, tava trabalhando na escola, recebendo meu salário, era bem considerada no meu meio, era uma boa professora, tava tudo bem, eu não tinha que sair desse lugar. Mas aí, quando vem, meu filho me diz, mãe, isso não faz sentido, mãe. Tá tudo errado, tá uma porcaria, eu tô infeliz, me tira desse lugar. Aí, eu tive que repensar, né? Poxa, mas eu fiquei a vida inteira estudando pra ser professora, entendeu? Como assim? A gente se permitir e se questionar. Então, eu acho que é deles mesmo essa força que tá vindo. quando me perguntam, você acha que isso que você tá fazendo vai conseguir mudar alguma coisa? Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter como, assim como eu não conseguir frear o descomporto do meu filho, porque a revolução que eles estão fazendo é a melhor que tem, porque, primeiro, que é silenciosa, então ninguém finge que não tá vendo e ela é de dentro pra fora. Por quanto tempo vamos conseguir obrigar essas crianças a estarem num ambiente escolar que é absolutamente punitivo, desempoderador e que faz eles completamente fugirem do que eles são e gostam de ser? Por quanto tempo a gente acha que vai conseguir fazer isso? Porque não sou eu que tô aqui fazendo roda que vou, uau, que mãe maneira que eu sou, de nem meu filho da escola, eles vão ser uma pessoa de gente civil, aí a gente... Exatamente. São eles, entendeu? Porque tá partindo deles, se ele não tivesse lá e tivesse dado o grito dele, provavelmente eu tava lá feliz, olha que filho, de notas boas que eu tenho. E ficou ótimo aquele filme. Nossa, gente, olha que criança. Eu sou uma ótima mãe, é mesmo? E pra eles não, entendeu? É uma coisa tão natural, assim, e cada vez, eu sinto que cada passo, cada coisa que a gente conquista, não é um passinho de cada vez, é um passo aqui, o outro aqui, o outro aqui, e a coisa tá expandindo, assim, de uma forma que essa visão escolar de que você tem que passar pela primeira série, segunda série, você só pode estudar aquela lição depois que você passar por todas essas, é uma coisa, assim, muito lenta e metódica, e eles vão direto ao ponto, porque eles querem aprender, eles vão lá, eles chegam, eles têm as respostas, e aí o desenvolvimento de desabrochar humano, ele faz um pum, assim, a potencialização das capacidades, assim, é realmente fascinante. e ele fala muito sobre aprendizagem autodirigida, que é a base, uma das, das bases, do que a gente tá falando aqui, e ele tem um livro, que foi esse que eu produziu, que chama Arte da Aprendizagem Autodirigida, inclusive, pra quem quiser fazer, pra um outro tempo, pra não achar, depois eu posso passar o link lá no grupo, o evento, e aí o que eu vou colocar aqui, que é uma coisa óbvia, muito simples, é um conceito que ele apresenta no livro, são várias historinhas que ele compartilha, são capítulos bem curtos, não é uma leitura bem fluida, e aí a última história, a pergunta que ele começa se fazendo é, o que que existe de especial nessas pessoas que a gente olha pra elas e considera elas autodidatas, considera elas pessoas que conseguem trilhar o seu próprio caminho de educação, conseguem construir a própria educação. E aí ele conversou, entrevistou, muitas pessoas fizeram isso, fazem isso, e aí ele teve uma, um insight, uma ideia com base nessas conversas. E aí ele diz que talvez a gente possa pensar em quatro coisas, mas que uma delas é muito mais importante do que está no nosso controle. Os fatores que ele coloca são, primeiro, é... que é a nossa parte biológica, falando do Maturana, também tem muito disso, biologia e a cultura se relacionando. Existe, segundo ele, e aí eu tenho uma visão um pouco diferente, mas segundo ele, ele nota um brilhantismo nessas pessoas, uma coisa que elas trazem de bento e que habilita elas de algum modo a perseguir o seu estudo, sua educação de uma forma autônoma. E aí eu acredito que todos nós temos essa capacidade. Mas como o Jacob falou, cada um de nós vem com um talento diferente. e aí eu acho que a natureza, o fator natureza está aqui para mostrar para a gente quais são os nossos talentos, o que a gente mais gosta de fazer na vida. E natureza é uma coisa que não está totalmente sob o nosso controle. A gente nasce com algumas capacidades. É claro que a gente pode desenvolver e tem muito espaço para isso, mas a Vivi nasceu com uma pessoa que não gosta de falar. Ela nasceu com uma pessoa que gosta de falar. E isso é isso. E é ótimo. Então todos nós trazemos alguns talentos inatos. E essa é a parte da natureza que é interessante da gente pensar. Aí o segundo fator que ele coloca ele chama de criação. o Tony fala que além do fator biológico a gente tem as pessoas com as quais ele conversou tem uma criação e aí entra muito também uma noção de privilégio que é ele conversou por exemplo com uma menina da Dinamarca que com 14 anos foi a pessoa mais jovem do mundo a fazer uma volta ao mundo num barco aberto. e aí eles perguntavam mas como foi a criação dessas pessoas como foram os pais dessa menina e os pais dessas meninas eram velejadores e ela inclusive enfrentou uma batalha judicial para conseguir fazer essa viagem porque não queriam deixar ela fazer de jeito nenhum então a criação dela já estava voltada para isso e ela teve também uma série de privilégios financeiros sociais culturais que a permitiram fazer o que ela fez então isso aqui entra muito quando a gente fala sobre escolarização a fala que a gente ouviu mais cedo tem gente que pode tem gente que não dentro dos que podem tem o jeito que cada família consegue e é o melhor que aquela família estava fazendo naquele momento então isso também pesa muito na estrutura que ele coloca para apontar o que que forma esse aprendiz autodirigido aí ele coloca um terceiro que a sorte ou a casa ele exemplifica uma coisa curiosa que aconteceu com ele que ele estudou astrofísica na faculdade não tinha nada não tem nada a ver com o que ele faz e aí naquela época na faculdade ele já estava desencantado com a educação mas ele não sabia exatamente o que o que então colocar no lugar ele só estava descontente e aí ele narra que no exato momento que ele percebeu essa inquietude dele um amigo dele virou para ele e emprestou um livro do John Taylor Guetto que é um autor de descolarização famoso nos Estados Unidos que é um livro que mudou o livro dele então o livro chegou exatamente no momento certo e ele fala que a sorte também cumpriu o papel eu chamo eu gosto de falar de serendipidade que é quando a gente descobre alguma coisa por acaso quando a gente está tão vidrado com uma ideia tão atento que é o outdoor o outdoor da rua já fala nossa aquele outdoor falou comigo e é isso é essa atenção essa presença que gera essa sorte a gente também contribui para construir a nossa própria sorte e aí ele estava atento naquele momento o liso caiu na mão dele e aproveitou na dor de braçada e isso foi crucial para ele chegar no que está longe está satisfeito o sorte é o terceiro fator mas aí ele fala do último que é o que mais está no nosso controle o modelo mental e aí talvez alguns de vocês conheçam tem um trabalho muito interessante de uma psicóloga de Stanford chama Carol Dewick que fala sobre mindset o modelo mental e aí ela entrevistou um monte de gente tentando entender quais as crenças que estavam por trás do modo de operar das pessoas com relação a trabalho carreira sucesso sucesso entre as e aí ela começou a notar um padrão que foi algumas pessoas tinham o que ela considerava ela chamou de modelo mental fixo e algumas pessoas tinham o que ela chamou de modelo mental de crescimento o modelo mental fixo o maior exemplo que a gente pode pra mim facilita entender é pensar em teste de QI teste de QI você vai e responde as coisinhas eu nunca fiz como me falaram o que é e aponta-se um número que vai dizer o tamanho da sua inteligência olha isso olha isso e aí um dia eu fui eu participei de um evento em Belo Horizonte depois eu fiquei conversando com uma moça eu dei esse mesmo exemplo e aí ela me contou uma história que eu fiz com ela que ela estudava no interior de mim e aí uma escola que não tinha recursos na escola do centro nacional e aí em determinado momento inventaram essas coisas que o secretário inventa inventaram de fazer um teste de QI na escola com os alunos e aí ela fez o teste os resultados foram tornados visíveis para todos e o teste dela apareceu uma nota o QI dela era fraco então ela era considerada retardada fraco né o draco aliado fraco e de isso gerou traumas na vida dela e aí depois ela começou a ser tachada disso e aí isso começou a crença que se autorealiza ela começou a acreditar os alunos e os colegas começaram a acreditar nisso e ela começou a ser vista como essa pessoa então olha o poder disso de moldar realidades e isso é um modelo mental fixo isso é uma forma de entender o mundo entender as nossas capacidades de maneira que elas são fixas elas são dadas eu nasci com determinadas coisas eu sei falar bem público eu não sei falar bem público eu sei escrever bem eu não sei escrever bem eu sei matemática eu não sei matemática é dualista é maniqueísta é sim ou não binário e aí isso impede a gente de trabalhar para desenvolver as coisas que a gente quer e o modelo mental de crescimento é justamente o oposto é eu entendo é que natureza genética biológica tem algumas coisas que eu venho com repertório são coisas inclinações talentos mas isso é um ponto de partida e a partida aí tem um monte de coisas que eu posso desenvolver se eu tiver os dois drives lá que o Jacob fala talento e motivação motivação então eu vou e faço e ele fala o Blake que fez esse diagrama fala que essas três coisas elas não estão muito sobre o nosso sobre a nossa alçada para decidir sobre elas a gente nasce de um jeito a gente é criado de um jeito tem algumas criações tem mais abertura do que outras a gente não escolhe o nosso par e a gente tem um acaso que acontece de vez em quando e pode nos surpreender ou não mas isso aqui a gente pode controlar isso a gente pode desenvolver o modelo mental de crescimento é uma coisa que a gente pode formar e ele diagnostica ele avalia que as pessoas que conseguiram construir a própria educação fazer a menina que viajou no barco à vela e todas as pessoas que ele conversou conseguiram desenvolver esse modelo mental de crescimento ou seja conseguiram perceber que o desenvolvimento delas estava na mão delas e aí se você consegue se conectar como Yaku falou com seus talentos e com a sua motivação motivação intrínseca o que vem de dentro mesmo esses são os motores para você conseguir criar esse modelo mental sair do modelo mental fixo então é tão simples quanto isso eu acho que essa ideia me ajudou a tornar claro coisas que a gente pode mexer e coisas que a gente não pode não são dados que são dados para nós e esse livro eu recomendo demais assim vocês deem uma olhada depois eu passo o link e vale muito a pena então é isso que eu vou compartilhar se vocês quiserem podemos conversar um pouquinho sobre isso mas se não tiverem perguntas ou coisas poderem falar não, eu só queria comentar para mim eu lembro que eu conversei com pedagogos psicólogos uma vez eu não sou pedagoga nem psicóloga mas conversando com alguns eu lembro que a gente chegou em temas muito parecidos e é que eu acho que eu falei só com alguns aqui sobre isso mas uma das minhas eu sou educadora de criança e uma das minhas eu tenho um projeto sozinha e uma das minhas grandes inspirações são crianças da Amazônia crianças siberinhas que eu faço projetos lá com escolas públicas de lá públicas siberinhas e minhas grandes inspirações são elas porque elas têm uma autonomia uma independência uma noção de si e desde pitiquinha e da responsabilidade que elas têm dentro da comunidade delas muito grande e sempre quando eu volto para São Paulo eu venho com essa coisa e falo caramba como eu queria trazer um pouquinho desse cupuaçu que tem lá aqui para as crianças daqui né e aí já me falaram que ao mesmo tempo é do tipo ai mas por outro lado do tipo poxa então vai me fazer querer me esforçar mais ainda que é essa principalmente a questão da criação que aí já falaram elas nasceram com o Rio na frente delas elas nasceram com uma árvore na frente delas todo dia elas acordam elas têm um mundo que chama floresta amazônica na frente delas então essa questão da autonomia ou ela é autônoma aos 2, 3 anos de idade ou ela não sobrevive na floresta ou ela vai se sentir assim vai ser uma convivência na comunidade dela muito difícil então tem essa então eu olho e faz muito sentido porque o projeto que eu estou trabalhando hoje cai muito nisso do tipo como em termos metodológicos didáticos práticos eu consigo trazer uma educação livre com influência das crianças na Amazônia mas para uma criança que nasceu na frente da Vinha Paulista nossa eu acho que o instinto de sobrevivência é pior aqui deveria pelo menos que imagina se essas crianças também tem os pais como somos nós aqui urbanos que fazem tudo por elas mas a gente é igual faz o meu desenvolvimento do mesmo jeito mesmo com o rio e com a árvore eu acho que é a criação mesmo na verdade a gente tem que desenvolver essa autonomia e é até uma coragem de dar autonomia para a criança até essa coragem a gente tem que ter coragem para dar autonomia de deixar a criança tomar banho sozinha de cortar uma laranja sozinha cortar a laranja confiar gente se cortar o dedo assim é um trabalhão é um sapo que levar para o seu tal mexerica mexerica é boa bom então tá bom começa a história é a seguinte o Rafael até os 46 minutos do segundo tempo ele ia fazer a escola continuar na escola particular então um dia ele falou assim vou fazer homeschooling aí no dia seguinte ele comunicou no jantar assim pai eu sei que você gosta muito dessa coisa de homeschooling mas eu decidi fazer FECAP com esse ânimo tá e eu tô gravando né esse daqui eu vou editar é e aí ele tá bom Rafael mas eu te conheço e eu tô vendo que você não tá tão animado mas a decisão é sua no dia seguinte ele voltou parecia que tinha ganho na loteria e aí ele termina de contar a história que eu falei assim Rafael o que aconteceu bom no dia seguinte eu fui pro SESC não sei pra quem não conhece o SESC eu fui fazer um curso lá aí o acaso um colega do meu curso embora de metrô aí no caminho a gente ficou conversando aí eu ele perguntou começou a falar sobre escola ele perguntou pra mim que escola você estuda aí ele falou ah eu vou estudar FECAP assim por fora assim por dentro aí ele falou ah eu faço homeschooling peraí 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 você faz homeschooling você conhece uma escola chamada clonlara ah sim eu faço clonlara mais de um ano bom aí o que aconteceu depois eu fiz um interrogatório com ele até o metrô eu fiquei fazendo perguntas sobre a clonlara homeschooling aí até eu desci na estação dele só não passei pela catraca mas continua interrogatório também interroguei o pai dele que tava junto com ele aí depois voltei pra casa quase chutou a porta é pode tirar essa parte eu não quebrei a porta de casa e é é isso que ele falou eu ganhei na loteria aí voltou pra casa tá vencido aí tem a continuação da história que eu tive pro meu pai e tal aí só depois só pra comentar aí ele veio nunca tinha visto ele tão alegre assim sabe quando você quando a gente passou no vestibular lembra que a gente ficou alegre assim aí ele tava aí eu falei então você já tomou a decisão né Rafael então você conta pra sua mãe e aí ele contou não gente mas ele contou é aquilo lá quando a pessoa descobriu o que quer nunca vi ele falar com tanta firmeza um brilho no olho depois vem a parte que eu edito que é não melhor não falar depois alguém tinha que tomar bronca né sim mas foi bom e é isso e é isso eu depanhei como é pra você hoje assim ser um homeschooler assim ainda que você cruze com várias com vários adolescentes da sua idade que estão lá na escola ser ainda essa uma adolescente que a gente poderia chamar de minoria da maneira como estuda a maioria vai pra escola como é que é isso pra você é tranquilo em algum momento isso causa um desconforto em você de não estar como a maioria dentro da escola que você já esteve na escola é eu pensei tipo assim bom sou minoria sou mas o que pior pode acontecer você precisa de pressionar e eu explica pronto explica se ela ficasse perguntando vai e é isso não haver nenhum problema hoje eu não vou estar confortável pra você ser um homeschooler é no início às vezes eu ficava com vergonha de sair no horário que mais ou menos como posso dizer que os alunos estavam em aula nas escolas no início eu comecei eu tinha um pouquinho de vergonha e depois eu pensei não o que vai acontecer na rua acho que a pessoa vai falar e perguntar você não deveria estar na escola ah não eu estudo em casa pronto na verdade estudo fora mais fora de casa do que em casa é é isso bacana isso gente tem um pai maluco que leva pra tudo que é canto meu pai me arrastou aqui hoje me arrastou pra cá hoje não responder não vai vamos lá um dois três gol agora vocês verem conversar aí não viram não viram eu vou escrever aqui tá mas criar cuidado e confiança é isso preparados para o segundo grito para o professor linguista o que disse não 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 sei se é um eco mas cara tá pra entender muito pouco pra mim tá muito assim fácil porque a minha parceira tá aqui do meu lado e mais ou menos não tinha ideia do que ela faz então ela só escuta a pergunta da parte mesmo que seja inventada pode ser mesmo que seja inventada que nem ninguém do lado esse educar educar sem o impor como é que eu educo e não imponho como eu educo e ao mesmo tempo respeito esse tempo dessa criança igual tudo isso ela tirou isso como você não educa ou não porque estamos aqui pensando que temos inventado já cheguei nossa fusão que temos inventado a palavra esse é fato educar sem posição de um tempo é de uma maneira nossa mente que é complicada e essa coisa de impor às vezes a gente acha que não tá em ponto ou não tem ideia do interior né como confiar mas você você acha que a sua forma é a melhor e não tá confiando na forma do outro você acha um jeito de convencer o outro então mesmo a criança você acha que quer fazer isso você dá uma sugestão a criança não quer mas você acha que aquilo é bom pra ela e aí você dá uma volta dá um jeito daquilo parecer legal é você usa uma estratégia pra disfarçar esse impor né você não tá impondo mas como que é isso de eu quero que ele faça isso eu vou dar um jeito não tô falando não tô impondo põe um papel lá na frente chegou pelo correio pede pra uma outra pessoa falar então você olhar pra isso né você acha que você não tá impondo mas você tá dando uma outra volta porque você quer aquilo como é difícil a gente perceber isso pra mim um grande desafio desde o começo eu já cheguei nesses encontros também que falava assim não precisa educar né não precisa educar deixa de afluir mas as perguntas vinham desses encontros assim tá então eu eu acho importante comer comida saudável eu vejo meu filho subindo de mão de porcaria não vou falar nada não vou dizer nada então meu filho quer subir na árvore e se jogar lá de cima eu não vou dizer nada e aí vem uma fala importante pra mim que a gente vai sempre passar por esse desafio dessa percepção porque ou a gente vai pro extremo da permissividade ou a gente vai pro extremo do controle achar essa linha tênue que é muito desafio e muito complicado e ele sugeriu pra gente assim que a gente tente sempre se pautar pelo justo a gente tem na nossa cabeça uma ideia do que é que seja justo e é lógico que talvez o que você ache justo não seja pra mim mas vem você essa pessoa com quem essa criança conta nesse momento então desapega um pouco do que vão pensar e acreditar confia naquilo que você acha que você acha justo e traz esse senso de justiça pra criança porque ela vai ter que entender que ela vive entre outros seres humanos e que o limite do outro é dele e eu tenho que respeitar isso e que se ele se jogar da árvore ineficavelmente ele vai se machucar então ele pode ir lá explorar aquela árvore com certo cuidado não vai deixar de falar a gente é o adulto da história a gente está ali com aquela bagagem de vida e não é por acaso que a natureza nos volta então crianças nascem normalmente de seres humanos adultos deveriam nascer de seres humanos adultos porque você tem ali uma bagagem de vida pra passar adiante se você observar a natureza o pássaro vai lá e o filhotinho só sai do ninho depois que ele realmente ensinou aquele filhote a voar e assim é se alimentar ser minimamente autônomo então ele se paute pelo justo aquilo que você acha justo assim se você posso pegar um exemplo o meu filho vamos ver eu só posso contar a minha história então a gente lá em casa somos três eu, meu companheiro e ele e a gente cuidado com a nossa casa cuidado com a nossa casa fazer coletivo e acontece duas vezes por semana que é o momento que a gente vai cuidar da nossa casa fisicamente mesmo a gente vai limpar ela a gente vai varrer a gente vai fazer uma pequena faxina e a gente foi convidou o Lourenço para fazer parte disso mas por que a mãe tem que fazer parte disso eu não acho essas coisas legais é porque você mora aqui é o nosso espaço coletivo aqui e você contribui pra que ele fique bagunçado mas também eu tenho certeza que você curte muito quando ele está limpinho e arrumado é legal então a gente não acha justo porque são os três os três desarrumamos essa casa que só eu e o tio Marcos arrumamos e limpamos sendo que você faz parte disso mas se eu não tiver vontade também é, você tem o direito de não ter vontade mas vamos ver se isso é justo se um dia então a mamãe acordar sem a menor vontade de fazer o almoço e sem a menor vontade de lavar a sua roupa e sem a menor vontade de assistir aquele vídeo maneiro que você quer me mostrar tudo bem pra você? e óbvio ele vem um semento bem grande depois é justo sendo eu a pessoa que foi designada ou acordou que eu vou cozinhar então pra vocês e eu acordo de manhã e eu não quero não tô afim mas eu tô com fome e você também tá isso não é justo né? a gente acorda e quando que isso não é justo então sempre a importância de você estar com a gente porque você faz parte disso daqui e eu acho que não é justo todo mundo limpar ou organizar esse espaço sem a sua presença sendo que na hora de a gente bagunçar esse espaço e viver esse espaço e usar ele você também faz parte disso e a partir daquele momento pelo menos pra ele essa dúvida sanou ele entendeu o que era justo ali e não precisa mais ser dentro hoje é um dia a gente tem lá o nosso quadro de tarefas também hoje é um dia o cuidado da casa e ele vai lá e faz isso pra gente porque ele entendeu que realmente não é justo esse é um exemplo que eu traria assim e pra mim sempre vai passar pelo senso de presença a hora que aquilo vem que a criança vem eu não quero eu não vou eu não me importo é você chegar até ela e de alguma forma tentar explicar de alguma maneira que ela entenda o quanto aquilo que ele está fazendo ou dizendo afeta o outro pode afetá-lo sem ele imaginar a consequência que isso vai fazer não tem forma pronta não é uma receita de bolo é não vem outra palavra nesse momento eu estou acrescentando o que você falou sobre isso nos meus 14 anos eu estou aprendendo um pouco esse negócio da imposição eu hoje eu entendo que eu não sei dos meus limites ainda então eu acredito que eu ainda preciso dessa imposição pra dar alguma coisa dar certo ali mas eu também sei que eu consigo fazer coisas que eu já estou designado pra fazer aquilo por exemplo lavar louça já é uma coisa que está ali que todo dia minha mãe não precisa mais ficar falando antes era assim por causa dessa imposição que agora não precisa mais então assim eu acho que em partes a imposição ela tem sim que ser colocada mas a criança também a criança jovem adulto ele sabe o limite dele cada um sabe o limite de cada um e sabe o que que tem que fazer diante do mundo sabe e ele também sabe que os limites dele e perdi pera exato eu tenho uma dúvida você passou a lavar louça quando você entendeu e houve um combinado de que isso era importante como essa história ou porque realmente foi imposto você tem que lavar louça e ah eu vou lavar louça não foi justamente porque eu entendi mesmo que a minha tarefa dentro das tarefas de casa era lavar louça entendeu que eu tinha que lavar louça organizar a copa lá da casa organizar o lixo orgânico tirar pra fora essas coisas assim que mais a parte da cozinha era a minha parte sabe mas a partir do momento que você entendeu você ainda assim sentia que isso era imposto ou você assumiu isso como uma tarefa sua assumi como uma coisa uma tarefa minha mesmo tipo eu quero fazer eu quero fazer parte disso isso aqui a minha tarefa vai contribuir pra essa casa fique harmonica eu sinto que eu tô fazendo a minha parte ali que eu tô ajudando que eu tô contribuindo para a casa ficar limpa então isso é diferente então isso é diferente então isso é diferente de ser imposto pra você ou é igual só pra tu entender pera perdi desculpa então então ser imposto é diferente desse combinado que você tomou consciência e assumiu essa tarefa acredito que sim a Ita Gabert que é essa alemã que trouxe o fórum do Brasil ela fala ela fala uma coisa assim imagina que aqui tem uma caixa e nessa caixa a gente coloca todas as nossas referências todos os livros que a gente leu todas as pessoas que a gente encontrou e as conversas que a gente teve influenciaram a gente tudo que a gente teve de contato e de presença os ambientes que a gente presenciou os conflitos e traumas tudo que a gente sofreu ou viveu coloca tudo nessa caixa aí agora pensa que a gente não é essa caixa essa caixa não é a gente e aí eu sou algo além de todas essas minhas referências e essas minhas referências que me dizem o que é certo e o que é errado né mas eu não sou isso eu sou algo além disso tudo né e aí poder enxergar essa caixa poder conversar com vocês ao mesmo tempo que eu enxergo essa caixa né então estar conversando e estar me observando e pensando nossa isso que eu estou pensando agora por causa de determinada referência que eu tive então eu entendo aquele outro que está tendo outras referências e outras outras falas porque e aí você descola um pouco do que é certo e do que é errado sabe e pensando nisso tem uma frase que pra mim tem feito muito sentido que é todo mundo os 7 bilhões de pessoas que estão no mundo eles estão fazendo o melhor que eles podem agora então pega aquela pessoa no mundo que você mais odeia ou aquele ditador aquele governante aquela pessoa que você execra ele está fazendo o melhor que ele pode se você perguntar pra ele você está sendo maldoso ele não vai falar que está sendo maldoso ele vai falar que ele está realmente tentando proteger o que ele acha importante assegurar o que ele acha verdadeiro fazendo o que ele acredita com as estratégias que ele sabe usar entendeu mas ele realmente está sabendo viver de acordo com a caixa dele e ele também não é a caixa dele sabe então se a gente descola um pouco desse de certo e errado e começa a entender que todo mundo está no seu momento e cada um tem a sua verdade acho que a gente começa a valorizar isso valorizar os momentos de todas as pessoas e reconhecer essa linha histórica de cada um desse ser vivo e aí você empatiza muito mais facilmente você cria uma você se coloca no lugar do outro muito mais facilmente vamos para o próximo eu acho que o nada ele está relacionado com esse lugar do sentido quando a gente está numa dinâmica assim conhece um pouco mais no fórum é quando você a gente sentou aqui no silêncio e aí o coração começa a bater forte e aí eu acho que é um lugar onde a gente consegue olhar para a gente mesmo vindo para complementar essa conversa aqui das outras perguntas eu acho que é isso a senhora que esvazia é que a gente consegue observar o que está acontecendo realmente a gente não tem que pôr um monte de coisas na criança a gente tem que tirar tirar conceitos tirar imposições tirar julgamento rótulos e ser você está ouvindo a música? sim muito bom vocês estão ouvindo aparentemente todos os dias mais ou menos nesse horário todos todos os dias desde ontem estou indo mas é a minha esperança é a minha esperança de acordo com a ciência quando eu olhei para essa pergunta fiquei pensando que o nada ele é o nada segundo alguém o que realmente acontece quando o nada acontece que é segundo alguém esse acontecimento também é segundo alguém alguém está observando então a gente pode ter diferentes experiências a gente pode ouvir a música a gente pode fazer silêncio e o silêncio pode trazer relações sensações necessidades acho que o nada é bem poderoso certa vez eu me perdi junto com os meus amigos a gente ia para a Minas Gerais a gente acabou indo para o sul só que no meio do caminho a gente não tomava mas eu tinha um poste então na minha frente eu estava andando de repente veio o poste ela me tirou da frente do poste Eu já bati tudo isso, eu já bati tudo Foi muito engraçado Eu bati bem Acontece, mais vezes Mas aí no meio do caminho, então como a gente já tava meio perdido A gente fora numa caverna Porque lá no Petar Tinha uma caverna, não é uma história Lá no Petar, aí tinha uma caverna e era o último momento de excursão Era a última turma que ia entrar lá Como era a última turma, isso te dá certos privilégios E o guia que estava lá, ele falou assim Se vocês quiserem, uma coisa que a gente pode fazer é apagar todas as luzes da caverna Era uma caverna muito profunda Então você, de fato, você não via nada E a gente pode apagar todas as luzes da caverna Até vocês sentirem a escuridão da caverna Essa era a ideia Até então as pessoas estavam relativamente afligantes Ou estavam bastante agitadas com a emoção de estar lá na caverna e tudo mais E aí apagou todas as luzes Essa foi a escuridão mais profunda que eu já vi na minha vida Eu nunca tive essa experiência de uma escuridão de verdade E era, sabe, era incrível E nesse momento, realmente parecia que nada acontecia Porque eu estava num momento de silêncio Que é diferente de um momento de ficar calado Porque às vezes você fica calado e está pensando em um monte de coisa Você não está de verdade em silêncio E aí esse é o momento que eu lembro assim Que eu realmente fiquei em silêncio Porque eu me identifiquei muito com aquela escuridão Extremamente profunda Em que você não percebia nada Porque aqui se você fechar os olhos você percebe Um doce de iluminação e tudo mais Mas lá não dava para ouvir nada E eu não enxergava nada E foi incrível Foi incrível E realmente assim Eu senti que dentro da minha mente também nada aconteceu Mas foi uma coisa interessante Foi um momento de parar de De parar de racionalizar as coisas E de ter uma espécie de entrega mesmo Entrega a uma ausência de sentidos E eu acho que isso auxilia bastante na sensibilidade A ideia de você sentir quando você está muito estimulado Você precisa cada vez de um estímulo maior E maior é maior é maior Para conseguir sentir alguma coisa Então no meio do barulho você precisa sempre falar alto E quando vê de repente todo mundo está falando alto Às vezes eu chego em casa e estou falando alto Quando eu estava falando alto lá fora Mas aí eu achei muito incrível Porque quando nada acontece Acho que é um momento de dar um reboot assim E você talvez se ressensibilizar É isso Parte da roda Conexão Inspirar Criar mais Dentro do furacão A ciência Para ficar Ó pessoal acabou o encontro de home school Desde a escolarização Olha só que legal Viva a aprendizagem Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda Adriana Zanotto